Senhora A mão amiga com ternura eu lhe dei E no meu quarto com carinho a cuidei Senhora Recorda que um vestido lhe comprei Senhora Lhe dei a flor que de um jardim roubei Vi em seus olhos o pranto do agradecimento O seu amor foi o melhor nesse momento Porém o mundo em suas voltas me enganou E para sempre o seu carinho me roubou Senhora Estou feliz porque a encontrei Senhora A sua vida não perturbarei Você conhece a solidão e o sofrimento Estou com sede, tenho frio, ajude-me Se estou chorando é a maneira que agradeço Ninguém compreende um vagabundo como eu Que Deus lhe pague Iluminando o seu caminho Adeus Senhora Eu jamais esquecerei Senhora Estou feliz porque eu estou feliz Estou feliz porque a encontrei O meu quarto com sede Senhora Eu jamais a esquecerei